Um, dois, três... Oi, oi, gurias! Tô de dentinho! Ficou lindo? Tá. Hoje, estou invadindo a casinha da minha amiga, pra gente fazer uma brincadeira do canal, tá? É uma palavra, uma palavra, uma música. A gente tem... Eu pedi pra mãe dela refazer cinco envelopinhos. Não, dez envelopinhos. Daí a gente vai ver quanto tempo vai dar pra nós adivinhar mais músicas. Só que vai ter... No meio, vai ter quatro prendas que a gente vai fazer. Entre elas... Chupar de mão. Entre elas, comer ração. Comer ração. Detalhe, a gente esqueceu a ração, depois a gente pega. Ou falar, tipo, eu te amo, alguma coisa que eu falo. Love you, love you, love you. Tá, gente, a gente vai escolher. Eu tô até com medo de ver o que vem aqui, entendeu? Fico, tipo... Tá, mãe. Ela ficou a noite inteira procurando música, e eu só quero ver que música que ela ficou procurando, entendeu? Não, eu disse assim, entre funk, entre algumas coisas... Entre anos 90... 80, 60, 120, 130... Ai, tadinha. A rei não se ajudou horrores. Tá. A gente vai ter 10 segundos pra adivinhar. Tá? Tá. Quem começa? Não, vamos fazer igualzinho. Tá. Não, para o ímpar. Tá, para aí. Ímpar. Vai. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Tá, vai. Vai, começa. Não, tu que escolhe, né? Tu que começa? Tá. Não, mas na real... Não, peraí, não entendi uma coisa. Não, é só escolher. É só pegar um e a gente ver qual que vai dar. Não, você fica igualzinho. É, também não entendi isso. Verdade de consequência. Tá, ó. Ó. Guerreira. Começa o tempo. Guerreira. Sabe qual a música daí? Como, meu Deus. Tá, mas essa música não tem guerreira. E aí eu tô com aquela. Esquece ela, fica louca. Guerreira. Não sei. Guerreira. Tá, tipo, então... Se empatou, ninguém faz nada, né? É, ninguém faz nada, né? Guerreira, mas agora vamos ver aqui. Não, na próxima. Qual é a música que ela falou com o guerreiro? Não tem mais um envelope, nada? Não. Não sei aonde tá o envelope. Guerreira. Guerreira. Agora eu fiquei com o outro. Ah, eu também quero saber, tipo, o guerreiro. Não sei. Na próxima, se a gente não acertar, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Tá, vai. Pega aí. Criquinha. Olha aí, olha. Verdade. Ai, eu sou muito mãe. E eu... Olha, quando a gente... Depois que a gente vira mãe, depois que a gente começa a comentar, a gente perde a memória. Ah, nada a ver. A gente perde, nada a ver. Guerreira é verdade. Verdade. Verdade secreta da música. Ai, gente, eu sou muito... Verdade. Verdade. Não, não. Verdade. 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 Verdade, gente. Me dá uma lança aí. O amor é de verdade. Por favor, a gente... Não tem nem coisa. Joga do Google isso aí. Não tem. Não, não tem. Verdade. Agora é tudo. Ai, gente, a gente tá muito mal. Agora... Não, vamos dar mais. Sorriso. Esse teu... Não. Não, esse teu cabelo. Esse teu cabelo. Sorriso. Nossa, eu sou muito mal nisso. Sorriso. 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 Ai, gente. Me junem. Sorriso. Puta, que pariu, Rayane. Sorriso. Eu tô tentando dela também. Sorriso maravilhoso. Sorriso. Ai, não vai ter graça. Meu sorriso é tão feliz contigo. Eu riso. Não é sorriso. É mesmo. A gente tem que pagar a prenda. Vamos chupar um limão. Não. Não. Não, não. Chupar limão. Nem sei se isso aqui que eu peguei é um limão. É, um limão. Tá, mas não vai nem um açucarzinho, nem nada. Ah, é. Açúcar. Tá, então começa. Pode ir. Tchim, tchim. Agora vai você. Aquila. Não, azul. Não. Um, dois, três. Um, dois, três. Cresso. Ó o carteiro. Olha aqui. Eu e a Rayane. Não, mas eu chupei. Não, não gostei. Óbvio, né? Quem é que vai gostar? Nossa, guerreira, verdade, sorriso. A gente não sabe nenhuma. Ai, tchim. Eu não sei que música que a minha mãe ficou ouvindo pra eu achar essas palavras. De verdade. Conversa. Amante. Amante não tem lá naquela... É... Dos cabides? Não, óbvio que não, né? Eu tô falando da Marilena Mendonça. Eu sei, cara. Amante não pode casar. É, essa mesmo. Pode pôr aí a música. Amante. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante. Mas eu não fiz a minha pai. Como é que é? Amante não usa a minha cidade. Tá, eu ganhei. Amante não usa a minha cidade. 1 a 0 pra mim e agora a Nath tem que fazer uma presa. Farofa, né? Não. Eu quero não usar batom. Tá, tem que vendar o teu... Ah, eu tenho que passar. Eu tenho aqui, ó. Gente, ó. Tá? Vamos lá. O que que é isso? Acabou no olho? Estou sonhando contigo. Contigo. Vamos ver. Tá certinho? Vamos ver. Espera, deixa eu abrir, né, gente? Olha o Sedex. Cadê a tua cara? Ah, eu tô aqui. Tem que ser direitinho. A maquiadora é profissional. Tem que fazer o contorno. Nossa, tá lindo. Maravilhoso. Pai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, eu tô tentando fazer direitinho. Olha, não saiu tão ruim. Sim, eu só pareço aquela mulher do... Não, ficou tão ruim, não, hein? Só parece a dona Filá. Não, não ficou tão ruim. Tu não lhe pôs o dente, né? Ah, não podia. Não, opa. É boca, não é opa. Tá, eu tenho que acertar uma, pelo menos. Vou passar ela nos teus olhos. Estrelas. Estrela, ilumina. Estrelas. Estrelas. Ah, mas foi a tua mãe. Foi a tua mãe. Eu acho que ela botou um S a mais. Estrelas. Ah, não, não. Estrelas. Eu sou muito mal, gente. Eu tô com problema de memória. Não, mas essa que a estrela é. Estrela, ilumina o meu céu. Mentira, esse mel. Então, tá. Vamos pular, né, amiga? Depois é o próximo. Ah, ela é bem safadinha. Eu escolho. Eu quero entre, porque eu não vou esse aqui, porque eu sei que eu vou ganhar essa vida. Vamos ver. Cara. Cara. Esse cara sou eu. É uma roupa. É uma roupa toda. Não, olha. Eu ia falar, sei lá, esse cara. Não, esse cara sou eu. Larga esse cara. Aquele outro do pagode também, do Thiaguinho, tem. Sabe? Sabe o outro pagodinho, né? Sim. Bota a banda que ele é de boa. Então, você vai rodar os três anos dela. Ah, eu sou muito boa nisso. Ah, dá aqui que agora eu. Pedacinho. É. É. É de jogo. Tchum, 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 tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Pedacinho. Alguém conhece essa música? Eu tenho um pedacinho, não é? Pedacinho. É um funk. Mas não é assim. Tipo aqui, assim, ó. Aquela doce de Júnior. Que tem pedacinho. Um pedacinho. É. Um pedacinho. Tchum, tchum, tchum. Não, aquela. Terra, aquela cheia de terra molhada. Mas não tem pedacinho. Nossa, eu sou muito boa. Só um pedacinho. Você partiu meu coração. Não é essa? Não, é só um. Só um pedacinho. Mas você partiu. Só um pedacinho. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor não se dá bem. Agora vamos lá. Vocês vão ver antes da gente. Eu tô muito mal, sério. Eu não sei. Não gostei dessa brincadeira. Mundo. Meu mundo. Não tem sentido sem você. Não tem mesmo. Love you, love you. Tá, vamos as duas comer farofa e falar. Eu te amo. Só pra bagunçar meu quarto assim, ó. Oxi. Ela tem que encher muito a boca. Vai, abre a boca. Ai, não vai sobrar nada pra ti. Vai, não vai sobrar sim, vai. Acho que ainda dá pra pôr mais, né? Ai, deve ser uma delícia comer farofa pura. Ah, eu te amo. Um, dois, três. Eu não te amo. Eu não te amo. Eu não te amo. Não, não vai sobrar ainda. Foi um diário. Foi um diário. Não. Tinha que dar um zoom aqui na roupa da Nath, né? Pelo amor de Deus. As calças dela. Gata, né? E o meu chão, a minha... Onda. Me deu onda. Te deu onda. Onda, onda. Olha a onda. Olha a onda. Você sentando, mozão. Me deu onda. Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você. Fazer o quê? Eu te amo. O pai te ama. O pai te ama, é. Não, você tem aquela onda. Onda, onda. Olha a onda. Onda, onda. Olha a onda. Tudo bom? Nós dois ganhamos. Foi fácil. Foi fácil. Batom. Eu sei. Não vem. Batom. Essa coisa tinha pimenta, eu acho, né? Sim. Batom. Esse batom maravilhoso. Batom. Batom. Não, é batom. Não sei, mas eu quero assim. Batom. Não tem. Tem que ter, mas a gente não sabe. Tá, cadê? A minha mãe. Ah, vamos ver aqui, ó. Não. Não tem. Tá, é isso. A Ren ganhou. E pra gente ter que ir pra ela, né? Terena com o mês e o mês e o mês. Não, não. Não, deixa eu passar em ti. Deixa eu ter que gostar. Esse é um bônus, então, né? Porque eu ganhei. Não, para aí. Eu ganhei isso aqui e ela tá roubando já. Deixa eu só ter o prazer de uma vencedora. Cadê a tua boca? Aonde é? Ai, ai. Falei, tem que fazer. Você tá fazendo errado de propósito. Ai, Tica, tá. Ela tava roubando de propósito. Ah, ali ficou só dois negocinhos. Ficou tão bonito. Tá, então é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo, tá? Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Isso. Ativar aquele sininho, entendeu? Vai ficar bonitinho lá. Curtam aí. As motivações. Deem aquele like. Até o próximo vídeo, tá? Não, não, não. Eu quero que esse vídeo chegue a 500 curtidas. Para a gente fazer o revanche. Tendo um novo desafio. É, outra brincadeira. Mais tri ainda. Mais tri? É. Com mais prendas. Mais prendas. Então tá bom. Entre elas a ração. Ração. Comer banana com sal. Tu tá amamentando, não pode comer ração. Vai no tonelo, vai ficar fortinha. Banana com sal? Banana com sal. Ai. Fica bom. Só que não. Então tá, gente. Um beijo. Feijão com iogurte. Nossa. Tchau, até a próxima.